Se você deseja se tornar um empreendedor digital, mas ainda não sabe ao certo por onde começar, eu tenho uma solução ideal para você. Descubra num vídeo abaixo na descrição tudo sobre o mercado de produtos digitais e as ferramentas principais para te ajudar a desenvolver seu negócio e vender mais. Acesse agora! Estamos aqui com mais um vídeo para o canal. Seja muito bem-vindo a este vídeo. Se inscreve e deixe o teu joinha neste vídeo para fortalecer. Antes de mais nada, eu te peço aí, não olhe para o meu erro de português, porque eu não sei falar o português direito, então não olhe para isso não. Olhe para o conteúdo, olhe para o que eu quero passar aqui para você, porque eu fiz esse vídeo aqui humildemente para passar aí para você. Então no vídeo de hoje eu quero falar a respeito do J7 Pro. J7 Pro ainda vale a pena? Como que ele é? O que eu estou achando? Porque eu comprei o J7 Pro, o que eu estou achando dele? Então já te falo aqui a respeito do J7 Pro. Primeiramente, eu baixei aqui um aplicativo CPU-Z para nós entendermos um pouco mais do J7 Pro. Beleza, estamos aqui neste aplicativo. Este aplicativo aqui mostra as funções, as informações aqui do dispositivo. Olha só, vamos vir aqui em device. Device, device. Beleza, estamos aqui no total de RAM. Para você ver, 3 GB de RAM. Está aqui, 2824. Ou seja, é 3 GB, mas não é como se diz, eles não liberam os 3 GB totalmente para o usuário usar. Mas é 3 GB de RAM. Total de RAM é 3 GB. Tem aqui 730 MB de RAM livre. Antes de eu comprar um aparelho celular, eu sempre olhava a memória. Sempre olhava, mas quando eu compro um aparelho celular, eu olho a RAM. A RAM que manda, é a RAM que faz, entendeu? Ou seja, 3 GB de RAM. Memória, 64 GB de memória. Então, nossa, é muito bom este aparelho. A resolução da tela aí, 1080 por 1920. Então, muito bom. E ela é de 2017. Mostra aqui a fabricação. 2017 não é tão velho, não é tão antigo assim. 2018, 2019, 2020. Dois anos aí, pouco aí que tem. Entendeu? Então, este aparelho celular, eu gosto dele. Eu estou gostando muito. Então, eu comprei ele, estou gostando muito. Está supindo aí as minhas necessidades. Eu edito meus vídeos aqui pelo aparelho celular. Coloco em segundo plano, vou mexendo em outra coisa. Então, eu estou gostando muito desse aparelho celular, tá? A bateria, vamos ver aqui a bateria um pouco. A bateria aí é 3.600 mAh, tá? 3.600, ou seja, muito boa a bateria. Sensacional, a bateria está de parabéns. Gosto muito. Eu uso ele o dia inteiro. Então, eu carrego ele, como você diz. Vamos supor, eu carreguei ele aqui hoje, 7 horas da noite. Amanhã, 7 horas da noite, entre 8, entre 5 e 6. Eu já estou corregando ele de novo. Mas, eu estou mexendo o dia todo, editando vídeo. Sempre eu edito meus vídeos aqui pelo celular. Estou editando, estou editando vídeo. Mexe em outra coisa. Mexe para ali, mexe para cá. Então, eu uso muito. Ou seja, está suprindo aí as minhas necessidades. Se você é uma pessoa que não mexe muito, entendeu? Então, certamente aí, ele vai durar bem mais. Porque a bateria é sensacional. A bateria está de parabéns, tá? Então, a marca Samsung, né? J7 Pro. É muito bom. Eu estou gostando muito desse aparelho. Você vai comprar esse aparelho? Então, compra. Não pensa muito. Compra ele. Porque, sinceramente, está suprindo as minhas necessidades. Eu gosto muito. Tem muito aplicativo aqui instalado. Muita coisa instalada. Edito meus vídeos aqui pelo celular. Então, é muito bom. Tem muita coisa trabalhando aqui ao mesmo tempo. Então, está suprindo aí as minhas necessidades. É um aparelho celular, ó. Com a interface limpa, leve, entendeu? Ele não trava. É muito difícil travar. Pode ser, sim, que se a memória sua começar a encher, ele vai começar a dar umas travadinhas. Mas, sinceramente, estou gostando. Está suprindo as minhas necessidades. Se não tivesse suprindo as minhas necessidades aqui, eu não estaria aqui falando para vocês. Vamos ouvir aqui na configurações. Essa interface aqui dele, que é toda escura. Estou gostando muito. Android. A versão do Android dele aqui, se não for engano, eu acho que é um 9.0. Vamos verificar aqui. Sim. Versão 9 aí. Versão 9, tá? Então, estou gostando muito aqui desse aparelho Z7 Pro. O Wi-Fi dele é muito bom também, tá? Estou gostando. É como se diz. É um aparelho, como se diz, básico. 3 GB de RAM. Não é aquele simplesinho, mas é um aparelho básico. Porque, na data que estamos agora, tem aparelhos aí. E eu creio que quando você estiver vendo esse vídeo também, com certeza já lançou muitos aparelhos aí. Top de linha. Top do mercado aí. Entendeu? Aparelhos aí muito bom. Porque o Z7 Pro é de 2017, né? Então, como se diz, né? É um aparelho assim simples, porque ele perde aí muitos aparelhos que já estão aí no mercado. Porque, como se diz, a indústria aí, quem fabrica os aparelhos de celular, Samsung, por exemplo, LG, Motorola, nunca para de fabricar aparelhos de celular. Sempre está fabricando, né? Lança aqui o Z7 Pro 64 GB. E quando é no final do ano, ele já lança aí outro aparelho com 100 GB, com qualquer 124 GB. Então, quando é isso, o memório Android é 10.0. E só vai fabricando aparelhos celulares, tá? Eu quero falar para você. Se você está com dinheiro aí de comprar um Z7 Pro, e você não tem condições de comprar outro, mas você está meio assim, entendeu? Meio sem entender se compra ou não. Compre. Porque vai suprir aí as necessidades suas. Eu mexo com o YouTube. Eu tenho o meu canal aqui, edito os meus vídeos aqui pelo aparelho celular. E não trava. Nossa, muito bom. Eu estou gostando muito. Trabalho com muitos aplicativos aqui ao mesmo tempo, entendeu? Então, é um aparelho aí de 64 GB. 3 GB de RAM. Grava uma coisa na sua cabeça. Grava uma coisa na sua mente. O que vai dizer, se o seu aparelho celular é um aparelho celular rápido, que desenvolve, é a RAM. Grava isso. É a RAM. Não é tanta memória. É a RAM. Sempre é a RAM. É a RAM que manda. 3 GB de RAM. 4 GB de RAM. 5 GB de RAM. 6 GB de RAM. 8 GB de RAM. São aparelhos celulares que desenvolvem muito mais água. Porque é a RAM que manda. É ela que manda nos aplicativos que trabalham a segundo plano, entendeu? Porque todos os aplicativos que trabalham a segundo plano, elas vão mexer com a única coisa na sua memória. A memória RAM. Porque elas vão necessitar dela para trabalhar a segundo plano. Elas só necessitam da memória do aparelho celular, memória normal. Somente para ocupar espaço. Mas, para trabalhar mesmo, é a RAM. Então, se você quer comprar o J7 Pro, compre. Porque é muito bom. Eu estou gostando muito. Muito mesmo. Estou gostando muito. Então, compre ele aí. Tá bom? Então, é esse aqui o vídeo. É apenas ele tirar algumas dúvidas de você. É o que eu acho desse aparelho, entendeu? É o que eu acho. Eu tenho o aparelho. Então, eu posso muito bem dizer o que eu acho. Entendeu? O que eu penso. Então, até o próximo vídeo. Se inscreve. Deixa o teu joinha neste vídeo aí. E até o próximo vídeo. Que Jesus Cristo aí abençoe a sua vida. E até o próximo vídeo.